É Wagner dos Teclados, ao vivo pra você! Alô, Dota do Espetio 1G! Eu sei que você fala por aí que não Juro que a de pedra é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que a de pedra é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Deve, vem me procurar Acesse já Andressedesmoral.com.br Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não Vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esfora meu laço e meu vestibão Eu acho que não Idade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da faceta e mobão de viola Meu pai de esfora, meus amigos saqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigão que papai me deu Eu acho que não Idade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Andressedesmoral.com.br Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esfora meu laço e meu vestibão Eu acho que não Idade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Andressedesmoral.com.br Andressedesmoral.com.br Já é a quinta vez, que você liga assim do nada E dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Tô beijando outra boca, depois que conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa coisa de raiva Entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Tô beijando outra, tô beijando outra Então para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Tronteiro não trai, tronteiro não trai Com paixão, é Fagner, eu ver o menino dos teclados Já é a quinta vez, que você liga assim do nada E dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Tô beijando outra boca, depois que conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa coisa de raiva Entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Tronteiro não trai, tronteiro não trai Então para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Tronteiro não trai, tronteiro não trai Bigode do lanche, o moral de meu gozer Vamos curtir, vamos dançar, é Fagner dos Teclados Acesse já André Cedesmoral.com.br Oh, paixão, é Fagner dos Teclados Por favor, não beija outra boca na minha frente não Espeita aí o luto do meu coração E ainda não te superou E é só de imaginar você Nas preliminares no sofá você Virando um olho para o outro na hora H É melhor nem pensar Que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita aí o luto do meu coração E ainda não te superou E é só de imaginar você E é só de imaginar você E é só de imaginar você Nas preliminares no sofá você Respeita aí o luto do meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita aí o luto do meu coração E é Fagner dos Teclados ao vivo Aperta o gravação e gravando tudo 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 ao vivo Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Vamos beber, vamos amar Tá mandando esse olho pra quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Pegar que meu namoro é risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se você quer ver eu trai meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só, uma igual você tem sim Se você quer ver eu trai meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só, uma igual você tem sim Se você quer ver eu trai meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só, uma igual você tem sim Se você quer ver eu trai meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só, uma igual você tem sim Acesse já Acesse já Acesse já Acesse já Acesse já Acesse já